Você tem o hábito de fazer o seu skincare todos os dias? Gente, a gente abre o Instagram, só se fala nisso, abre o TikTok, só se fala nisso. Afinal, o que é o tal do skincare? E eu estou aqui com a pessoa que mais pode me explicar, que é a Karen da Matéria Pura. Tudo bom, cara. Nunca se falou tanto em skincare. E todo mundo fala, ai, skincare, skincare, e muita gente liga pra farmácia e quer saber, mas o que é um skincare? É um produto? Não, skincare é cuidar da pele. Sim. Né, Karen? Então, não adianta a gente cuidar da pele enquanto lava o rosto no banho, só. A gente tem que acordar, lavar, hidratar, nutrir, proteger. É um ritual, né, Karen? É todo ritual. E tem gente que gosta de um jeito e tem gente que gosta de outro. E tá certo, tá errado? Não, cada tom de pele, cada tipo de pele se adapta com um tipo de skincare. Sim, e cada pele tem uma necessidade, não é? Isso, tem peles que são mais oleosas, que precisam ser lavadas mais vezes ao dia. Tem peles que são mais secas, que precisam ser nutridas mais vezes. E como é que se faz um skincare, né, Karen? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente faz limpando o rosto. Eu trouxe duas opções. Por quê? Porque, como eu disse, cada pessoa gosta de um tipo de skincare. Então, eu trouxe esse aqui, que é espuma, face cream, ó. Olha que tal, gente. A gente passa no rosto, eu vou passar na minha mão. Ó, e tu massageia com a própria embalagem. Já se faz a massagem, ela é pra uma pele mais oleosa. Então, pode ser bem tratada. O que a gente faz? Fez toda a higienização e lava. Eu vou passar um paninho, porque a gente não tem água corrente, né? E limpa a pele. Eu tenho uma outra opção, que é uma opção muito legal pra muita gente, Karen. Que é o bubble. O bubble, ele faz uma limpeza oxigenante. O que que ele é? É um gel? É um gel. Ele é um sabonete. Que a gente passa na pele. E tu vai ver, ó. Ele começa a criar as bolhas de ar. É verdade. Então, pela oxigenação da pele, ele vai limpando a pele de dentro. E isso pode ser pra qualquer tipo de pele. Pra qualquer tipo de pele. Seca, não, estoliosa. Não tem problema nenhum. Porque ele vai, ele, agindo na pele. Então, onde é mais seco, ele cuida mais. E esses produtos são todos hipoalergênicos. São todos hipoalergênicos. Lógico, sempre tem alguém que pode ter alguma opção. Mas eles não são livres de parabéns. Eles não tem problema nenhum. Esse aqui, ainda tem toda a parte mais vegana de produtos. Mais nessa parte, né? E tu pode ver, ó. Ele vai limpando a pele. Oxigenando, vai dentro. Esbranquiçando. Exatamente. Que bárbaro. Então, tem que se deixar esbranquiçar. Eu vou limpar só porque a gente vai explicar. Mas deixa ele esbranquiçar. E lava ele com água. Se for de dia, a gente tem que lembrar. Primeiro a gente lava o rosto. E daí tem que hidratar. Ah, mas a minha pele oleosa. Não tem problema. Ela tem que ser hidratada também. Não é só a pele seca que precisa hidratar. Durante o dia, a gente precisa de filtro solar, né, cara? Por quê? Porque a gente tem essas luzes. A gente tem o sol. A gente tem que cuidar da nossa pele. Então, eu trouxe o nosso ProAgent que tem o filtro solar. Já, já, ele tem ácido hialurônico das peças moleculares. Então, ele faz a hidratação de dentro pra fora. Ele ajuda em preenchimento. E ele tem o filtro solar. Ah, mas eu tenho o meu filtro solar. Pode ser? Só o filtro solar, assim, tipo no red. Então, a gente usa um hidratante embaixo do filtro. O filtro é sempre a última coisa que a gente põe na pele. Tá, então, passamos o dia e a gente vai refazer. Se a gente tem a pele muito seca, a gente vai repor o hidratante. Se a gente não tem a pele, se a pele é mais oleosa, só repõe o filtro solar durante o dia. De noite, chega em casa, lava o rosto de novo. Sim. Qualquer uma das opções. E a gente tem que nutrir a pele, né, cara? Então, a gente tem que cuidar. Por que nutrir? Porque a nossa pele se desgastou com a poluição. Claro. A nossa pele se desgastou durante o dia. E é na hora do descanso. Que ela consegue absorver melhor. E eu trouxe duas opções daí. Aí eu trouxe o ProEge Noturno, né? Que é aquele que a gente sempre fala, que tem lástico e alurônico. Esse aí pode ser rosto, colo e pescoço. E o nosso lançamento da semana passada, que é o PDRL. E esse... Agora nós vamos ter que dedicar um tempinho pra ele. Esse tá muito bom, cara. Ele foi... A gente vê o rosto das coreanas, que é sempre... Aqui é maravilhoso. E nós vamos ver isso aqui há muito tempo. Aí teve gente que me ligou, mas é esperma de salmão. Não. É o DNA. São fragmentos do DNA do esperma de salmão. Então, ele tem toda essa parte de cicatrização, de embelezamento. De preenchimento, porque ele acaba dando uma sustentação pra pele. E a gente botou junto os exossomos, que são maravilhosos. Que são microfragmentos de plantas. E esse ele passa uma vez ao dia. Uma vez ao dia. À noite. O melhor dele é à noite, tá? Ele é um creme super seduloso. Ele é um creme muito legal, assim. E eu adoro passar ele... Eu já aproveito, ó. Já vou falar só. Eu já arranjo. Ai, que cheirinho. Gostoso, né? E ele foi super dedicado, assim. A gente fez vários testes pra ver pra que ele ficasse numa funcionalidade muito boa. Pra que ficasse que nem as atrizes de Hollywood. Eu tava olhando esses dias, daí veio uma cliente me disse... Ai, quem cadastra e me postou, Eduardo? Todo mundo tá usando. Não é por ser moda, porque já na Coreia já tem há muito tempo. Mas o Brasil, ele chegou agora. Gente, assim, ó. A matéria pura, sempre com novidades. E tem coisa melhor do que tu te informar direto com essas farmacêuticas. Porque na matéria pura, nós somos atendidos só por farmacêuticos. E eles indicarem exatamente o produto ideal pra tua pele. Totalmente personalizado. Não tem, né? E todas as novidades a gente encontra lá. Além do Botox em creme, que todo mundo ama. Todo mundo ama. O Botox é outra paixão. Gente, vocês encontram duas matérias puras aqui no Rio Grande do Sul. Uma em Cátedas Barbosa. Outra aqui em Porto Alegre. Na Cristóvão Colombo. Quase esquina com a Doutor Timóteo. Mas se você não mora perto, mora em outra cidade. É só falar com as meninas que elas mandam pra você. Então, a gente pode ter matéria pura em qualquer lugar do Brasil, né, Karen? Distribuímos pra qualquer lugar do Brasil. Semana que vem tem mais.